Enquanto sinto a lágrima descer Me sinto fraco pra me defender E no meu coração eu carrego um vazio Do tamanho de você Me sinto perdido mesmo na multidão Com o mundo quer aplausos, tu só quer meu coração Estou abraçado, mas me sinto só Em meio a tantos não passamos de pó Poeira em meio a nada, mas eu sei que só Preciso de você e eu E eu sei que eu não preciso entender Mas que eu preciso aprender a confiar Pois mesmo que eu tente, não saberia explicar Boa tarde gente, depois de um serviço intenso que trabalhei na madeira até meio dia Depois da meio dia cheguei aqui no outro quadro, uma hora, plantação de alho Primeira plantação na região nossa que está tendo aqui Nós estamos colocando na terra e pedi a Deus que vai germinar já Se quiser poucos dias, esses agricultores que estão colhendo alho, que Deus abençoe a planta deles Fácil não é plantar, mas nós estamos na luta, apanhar sementinha por sementinha Mas nós vamos indo aí, lutando A gente que depende dessa vida aqui, a gente tem que lutar para a gente apanhar o pão na mesa E nunca perder a fé em Deus O melhor caminho que temos hoje é buscar O único lugar que a gente encontra o consolo é Deus e a palavra Estamos na luta aí, tempo difícil, estamos passando Mas Deus está dando saúde para não lutar com a guerra aí E nós vamos vencer esse Deus, que é o nome do Senhor Jesus Essa epidemia aí vai passar por poucos dias, né? E estamos firme na rocha aí A gente abençoe a todos, fiquem com Deus